Nego tudo, são faz uma obra de arte, tô nessa corrida, vivendo o momento Apostando minhas fichas, meu nome na lista, pra mim ficar rico, falta pouco tempo Nego tudo, são faz uma obra de arte, tô nessa corrida, vivendo o momento Apostando minhas fichas, meu nome na lista, pra mim ficar rico, falta pouco tempo Come essa cultura, come o homem essa cultura, vida hiper, hipers, hipers, hipers Vem, vamo, vem, vamo, vem, vamo, vem, vamo, vem, vamo, 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 vamo O que eu tô encoreo rimando agora? Se liga, eu mando agora, minha rima é o assó Rimou desde menor, camisa pequena, o defunto era menor Tá ligado? Se liga, eu rimando em japonês, rimando pakistanês Hoje é a sua vez, de morrer Tá ligado que a rima é a tona Agora que eu descobri Com o boi o rato que roou A roupa do rei de rato Tá ligado? Sininho sendo improvisado O bodico tá cheirando E você tá saindo furado Tá ligado? Consciência não intercalável Você de doce babel no escuro Seu bigode tá falhado Tá ligado? Se liga o seu imatílio A rima é igual seu bigode Se visível Tá ligado? Que é isso, aquilo Isso vai te finalizar o que eu sou Vamos lá, nove e três Não, calma aí E olha só que eu não tô nem de bobeira Porque o caixão é seu Que é o terno até rimadeira Entende? Fogando é disciplina O rato roou minha calça Mas também roou sua rima Tranquilo, entende? Minha nota escalhou fácil Barulho é muito todo E olha só, busco o espaço Buscando o meu espaço Sou espetacular E você fica na terra E eu sou interestelar Entendeu? Então, meu mano No passo a passo Que eu já tô chegando E olha só, vista Eu faço Então vem, faço flow Você é o bigode que o cuxo Só que na minha arte Meu mano E olha só, não dá Punch Não é punchline Entende? É sem limite Porque porrada na taquara Não vai ser punch Vai ser kick E tu entendeu? E tá ligado no mano Então chama no king Porque na flixa eu tô flipando Primeiro rádio daquele jeitão O que eu tô falando Eu grito a pinhota Mal podreiro de quem começou Barulho só pra quem achou Que foi badir pro cuxo Família Se admirou sem ninguém Barulho só pra quem achou Que foi Santoni Família Quanto eu grito Bota palma Bota palma Pouco eu grito Satanão a zero Filho espírito Vem levanta Ai Tem geral Tem geral Tem geral Tem geral Ó Ó Esse cara lá mata o tempo Esse cara lá mata o tempo Esse cara lá mata o tempo Quero ver o flow de 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 tempo Eu estou te matando Eu já vou rimando Fistal é muito doido Meu mano e eu tô falando Tá ligado que a mina Quer fumar a chicha Só que eu entendi Quando fistal é ele Já tá atalhando Tu entendeu? Porque é o beat Fistal é muito doido E eu tô sem limite E olha só Eu mano E eu vou te batendo Aqui na racinha E até que é nem kit City Entendeu? Mano Fistal é muito doido E olha só Eu não lembro o YouTube Porque você é muito fraco O papel é de mim O papel é de mim Mas eu já é o MacTube Já estava escrito E eu confiito O papel é muito doido Não entendi no gabarito Porque eu sou muito fraco Mas eu não lembro o muito doido E olha só E eu nem escrevo E nem grito E pô Hoje eu tô Negrão demais O papel é muito doido E eu só ganho ficaz Só que você E mano Vai ficar pataz Porque esse aqui é o seu bebê São gols verais Então Tu só vem vivendo Tô dizendo Eu tô vivendo E mano Aqui tu mete marra Já que essa vida é Jogos verais Então eu vou atacar Uma flechada na tua cara E aqui é flechada na cara E eu te dou um armiroque Tentar comigo na mata Te acerto com a flecha Seu filho do xosse Tá ligado? Sinistro é o terror da improvisação Eu vou flechar seu coração E não vai ser de paixão Não vou ter compaixão Tá ligado? Mano, não improvisado Quem falou? Que eu vou ficar atrás de você Sinistro, não improvisado Tá ligado? E a rima Eu sou mais maduro A piada é Você é inteligente Atrás de você Eu me sinto que eu muro Tá ligado? Sinistro, eu vou te gastar Bote em cor agora Chegando no foco De trap pra improvisar Tá ligado? E hoje, chapéuzinho A rima em prosa Tu tá parecendo até o Chico Bento Da Vila Mimosa Barulho pra ser mais grande A família E é isso Aqui eu me espinquei Gritou pra um Não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Santoninho e família Barulho só pra quem achou que foi Bodico Cuxa e família Bodico Cuxa e família Santoninho e família Gol! Gol! Não tem mal, né? Não tem sido, cara Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Tem sido Tem sido O bagulho foi como? Se o grito fosse igual Eu como Eu acordaria com vocês Tá entendendo, irmão? Esse é o pico Bom pote em manter Só pra quem achou que foi Santoninho De 20 pra mais de 40 Sonorose Santoninho pra próxima